Olá! Como presidentes da República se informam para tomar decisões? Uma pesquisa levantou o comportamento de seis presidentes ao longo de 26 anos. Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. Eu vou conversar com a pesquisadora Aglaé Isadora Tumeleiro, que é cientista política, doutoranda em ciência política, pesquisadora do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Aglaé, muito obrigada por atender o Mundo Político. Boa tarde, Vivian. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É uma alegria estar aqui. Aglaé, por que é importante saber como o presidente da República se informa? O que motivou essa sua pesquisa? Eu imagino que pela importância dessa questão, da informação para a tomada de decisão. O objetivo da minha pesquisa foi analisar como os presidentes acessam a informação sobre políticas públicas, como eles se informam. O que a gente sabe sobre a formulação de políticas públicas em sistemas presidencialistas como o brasileiro é que ela ocorre predominantemente nos ministérios. Então, todos os dias, políticas são formuladas e implementadas nos diferentes ministérios, políticas que implicam aumento ou redução de gastos, que impactam a vida de milhões de pessoas. Então, na minha pesquisa, a minha preocupação é em como os presidentes acessam informação sobre políticas públicas que estão sendo formuladas e implementadas nos diferentes ministérios. E isso é importante, esse acesso à informação, porque a decisão final sobre as políticas é dos presidentes. A iniciativa legislativa é do poder executivo, a iniciativa legislativa do poder executivo é reservada ao seu titular, ao presidente. Então, para os presidentes é importante saber o que está acontecendo nos ministérios, controlar a informação sobre as políticas públicas, porque isso incrementa a capacidade de liderança deles, particularmente a sua capacidade de decisão, né? Então, para os presidentes é importante saber o que está acontecendo nos ministérios, para que eles não sejam surpreendidos, para que a sua liderança não seja questionada e não seja desacreditada. Tem uma questão de responsabilização também? Essa preocupação, quando o presidente tem que deter a informação, a questão da responsabilização é importante? Sim, com certeza. Com certeza, né? O presidente que não sabe o que está acontecendo nos seus ministérios é o presidente que não sabe o que está acontecendo na cozinha da sua casa, né? E depois, é claro que ele é o responsável por assinar, né? Por sancionar a política. Então, é claro que existe, Vivian, a Casa Civil que faz esse papel de filtro das políticas públicas que vêm dos ministérios, né? Então, toda política, antes de ser sancionada pelo presidente, ela passa pela Casa Civil. Mas a minha preocupação, e a Casa Civil tem esse papel que a gente chama, né, de gatekeeper, de filtrar o que chega ao presidente. Mas a minha preocupação é em como o presidente controla o que está acontecendo nos ministérios quando as políticas estão sendo formuladas e quando elas estão sendo implementadas. E, certamente, isso é importante porque, ao final, é ele que responde, né? Então, essa dimensão da responsabilização é fundamental. Como é que a sua pesquisa foi buscar as informações para identificar a forma, as estratégias usadas pelos diferentes presidentes? São seis presidentes, não é? No espaço de 91 a 2017, está correto isso? Isso, de 90 a 2017. 90, então, muito bem. Então, eles eram presidentes diferentes e todos tinham a necessidade de buscar informação para tomar a decisão. Onde você foi buscar essa informação? Aqui eu vou entrar um pouco na discussão sobre as estratégias que os presidentes têm, de como, digo, as ferramentas que eles têm à disposição para acessar essa informação sobre as políticas públicas que estão sendo formuladas nos ministérios, né? Basicamente, eles têm três ferramentas à sua disposição, que são ferramentas possibilitadas, permitidas pelos seus poderes administrativos e de nomeação, que é a politização, as substituições ministeriais, que é a troca de ministros, e a centralização de estruturas de assessoramento na presidência. Então, o estudo da politização e das substituições ministeriais já vem sendo feito, mas não conhecíamos ainda em que medida que presidentes também utilizam os seus poderes administrativos para centralizar estruturas na presidência que permitam a eles fortalecer as suas capacidades informacionais, institucionais, para que possam exercer uma liderança forte. Então, eu analiso a estratégia de centralização de estruturas de assessoramento na presidência, que é uma estratégia à disposição dos presidentes para que eles fortaleçam a sua capacidade informacional, mas não é a única. E aí eu analiso essa estratégia a partir dos atos administrativos editados pelos seis presidentes nesse período de 27 anos e que foram publicados no Diário Oficial da União. Então, são atos administrativos que alteram a estrutura organizacional da presidência. Então, são para esses atos que eu olho e são esses atos que são a minha fonte de informação, de dados. Agora, é sobre, por exemplo, o Collor de Melo. Nós tivemos esses seis presidentes de 90 a 2017, Collor é o primeiro deles, e de todos que vêm a seguir, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Itamar, Puleiro Itamar, mas, enfim, eram governos que tinham coalizão, que tinham uma coalizão, uma sustentação. O Collor não, ele entra como outsider. Isso altera, como é que foi a experiência dele em relação aos outros, e o quanto essa questão da coalizão em torno da presidência importa nessas estratégias? Então, Vivian, o Collor foi um dos presidentes que centralizou menos estruturas de assessoramento. Nesse período de 1990 a 2017, foram centralizadas 165 estruturas, o que indica que essa é uma estratégia utilizada pelos presidentes para acessar a informação, mas é uma estratégia utilizada com parcimônia, e o presidente que mais centralizou foi o Lula. Foram 74 estruturas nos dois governos do presidente Lula, criadas nos dois governos do presidente Lula. E estrutura, o que você chama de estrutura? Estruturas de assessoramento são conselhos, comissões, comitês, grupos de trabalhos, criados dentro da presidência e voltados para coleta, análise e sistematização de informação. A importância de esclarecer isso também, que elas são criadas na presidência, porque a presidência é uma estrutura de poder que não é compartilhada com os ministérios. Então, quando o presidente cria estruturas dentro da presidência, quando ele incha a presidência, ele tem total controle sobre essas estruturas e, portanto, isso fortalece a capacidade institucional dos presidentes. As estruturas que estão dentro da presidência, esses órgãos, conselhos, secretarias, geralmente, elas não fazem parte da mesa de negociação da coalizão de governo. É importante esclarecer isso. São subordinadas à presidência da república. São subordinadas diretrizes que tem no entorno da presidência. Exatamente. Então, ao centralizar as estruturas, os presidentes garantem o controle total sobre essas estruturas. E quem teve mais estruturas foi o presidente Lula. Os desafios informacionais que os presidentes enfrentam. Isso é uma coisa que eu inicio discutindo na minha pesquisa, que é a importância da informação para os presidentes. E o desafio que eles enfrentam para acessar essa informação. E esse desafio, ele deriva justamente, eu vou chegar no governo de coalizão, mas os desafios informacionais que os presidentes enfrentam, eles derivam, sobretudo, da relação de delegação entre presidentes e ministros. Entre o presidente e seus agentes. Então, ao delegar a formulação de políticas públicas para os ministérios, os presidentes, eles transferem poder e autoridade para os seus agentes. E como eles não podem conhecer e monitorar perfeitamente esses ministros, o que eles estão fazendo dentro dos ministérios, cria-se aí uma situação de assimetria informacional. E essa situação de assimetria informacional expõe os presidentes a perdas de agência, mais especificamente aquilo que nós chamamos de risco moral. Então, que é o risco de que os agentes, os ministros, utilizem as suas vantagens informacionais, que são as vantagens que o próprio cargo que eles ocupam dão, para tirem proveito dessas vantagens informacionais para promover a agenda do seu partido ou promoverem a si próprios em detrimento das preferências dos presidentes. Então, esse é um problema que presidentes enfrentam. Esses desafios são ainda maiores em governos multipartidários de coalizão, porque esses governos, governos multipartidários, que são formados a partir da troca entre... da troca de pastas políticas, não, da troca por apoio... da troca de pastas políticas, por apoio de partidos de legendas no poder legislativo, esse tipo de gabinete é marcado pela tensão entre a necessidade de compromisso entre os parceiros e o desejo de cada partido da coalizão de não modificar demasiadamente as suas respectivas agendas de política. Dos pesquisados, alguns presidentes ouviam mais para decidir? Outros menos? Você conseguiu aferir isso? Alguns presidentes optaram por colocar pessoas com perfis diferentes nesses comitês. Então, assim, de maneira geral, esses comitês são formados, nesse período de 20 anos, 27 anos que eu analisei, por representantes do poder executivo, do poder... do poder executivo, do poder estadual, da administração pública estadual e de entidades da sociedade civil. Então, o que a gente percebe é uma diferença no percentual, na média, na verdade, de representantes de cada uma dessas áreas. Então, de maneira geral, Vivian, o que eu identifiquei é o seguinte, todas as estruturas criadas nesse período, elas contaram com o maior número de representantes do poder executivo, de representantes da administração pública federal. Poucas delas contaram com o representante do poder público estadual. Então, por exemplo, as estruturas criadas pelo Collor apresentavam, em média, 4,8 representantes do poder público estadual e as estruturas criadas por Temer com média de 10 representantes do setor público estadual. Então, são governadores, são secretários estaduais. Mas, se interpreta essa diferença, isso teria mais a ver com o processo democrático depois da Constituição, uma construção ao longo de mandatos, o fato de Collor ser logo depois, ser o primeiro presidente, isso tem alguma relação com maior participação nesses conselhos ou menor de outras esferas da federação? Pois é, o Collor eu não sei, eu não afirmo, não posso afirmar que tem essa relação, não consigo ver. Agora, o Temer, por exemplo, eu consigo ver essa relação pela própria capilaridade do PMDB, por exemplo. O PMDB é um partido que está espraiado no território nacional. Então, eu acho que essa capilaridade do partido do Temer ajudou ele a fazer esse diálogo com governadores, com secretários estaduais. Então, o que eu identifiquei nesse período de 27 anos é que existe uma diferença na composição das estruturas, mas, de modo geral, a tendência é que essas estruturas são formadas majoritariamente por membros da administração pública federal. Então, são ministros, são secretários executivos, e existe uma discussão na literatura sobre tomada de decisão e estudos presidenciais que aponta que quanto mais plural for as fontes de informação dos presidentes, maior a chance de uma tomada de decisão vigilante de políticas públicas bem pensadas. Por outro lado, também, quanto maior o número e a diversidade de atores nessas estruturas, maiores os desafios de governança para os presidentes, porque são mais atores para você coordenar, também são mais atores para você escutar. Centralizar, mas também está em jogo o caráter mais ou menos democrático de cada governante, não? Exato. Sim, com certeza. O perfil mais ou menos democrático. Existe uma discussão sobre, inclusive, capacidades cognitivas dos presidentes, a capacidade de aprendizado dos presidentes frente a múltiplas vozes ou não. Então, esses fatores estão em jogo no momento em que presidentes definem a composição dessas estruturas. Só de curiosidade, você, no seu trabalho, você identifica perfil de cada um deles nesse sentido? Não, não identifico, eu não entro nessa seara. Mas é uma área extremamente interessante, assim, porque todos eles compartilham as mesmas... os mesmos poderes, tem poderes para criar essas estruturas, mas eles compõem de maneira diferente. Então, os fatores que levam eles a compor de maneira diferente são contextuais, mas também são fatores do perfil, da liderança deles. Mas eu não analiso isso. Só para a gente tentar entender essas diferenças. Você falou que o Lula é o que criou mais estruturas. Que outras diferenças aparecem entre eles? Outras diferenças que eu identifiquei entre eles dizem respeito ao tipo de políticas públicas para os quais essas estruturas estão voltadas. Então, o que eu identifiquei é que a maioria das estruturas, em geral, elas estão voltadas para três áreas de políticas públicas, que é desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e infraestrutura. Isso quando eu analiso elas de maneira agregada. Quando eu faço essa análise por presidente, o que eu encontro é que o presidente Lula, por exemplo, centralizou muito mais estruturas na área de desenvolvimento social do que a presidente Dilma, por exemplo. ou então que, e ainda que, por exemplo, o presidente FHC, ele centralizou muito mais estruturas na área de desenvolvimento econômico do que, eu digo, o FHC no seu segundo mandato centralizou muito mais estruturas na área de desenvolvimento econômico do que no seu primeiro mandato. Analisei essas estruturas também por tipo de política, né? Então, assim, qual a natureza da política para as quais essas estruturas estão voltadas? Se são políticas regulatórias, se são políticas constitutivas? E aí o que eu identifiquei também é que, de maneira geral, os presidentes, quando eu analiso as estruturas de maneira agregada, eles centralizam conselhos e órgãos voltados para políticas regulatórias, né? Aqui nós temos um, tem um exemplo que eu trago no meu trabalho, que é, por exemplo, o grupo de trabalho para análise da política do jogo do bicho, né? Do jogo do bicho, não, dos jogos de bingo. Então, em 2003, quando o Lula assume essa, quando o Lula assume, toma posse, né? Essa questão dos jogos de bingo era uma questão que não estava bem resolvida. Porque, em 98, foi criada a Lei Pelé, que regulou jogos de bingo no Brasil. Dois anos depois, uma nova lei revogou parte da Lei Pelé e limitou os jogos de bingo no Brasil. Então, quando o Lula assume, em 2003, essa era uma questão que não estava bem resolvida e era uma questão controversa, porque, por um lado, os jogos de bingo eram utilizados para captação de recursos para a área de esportes, mas, por outro lado, também era utilizado para lavagem de dinheiro e de lapidação do erário. Então, quando o Lula assume, essa questão está em discussão e aí ele cria um grupo de trabalho na presidência, coloca lá o ministro da Fazenda, coloca lá o ministro da Justiça, entidades da sociedade civil, públicas e privadas, e aí, dessa estrutura, sai uma nova lei sobre a regularização dos jogos de bingo no Brasil. Agora, Glaé, conferências. As conferências foram muito importantes nos anos Lula, não é? Também no período do Fernando Henrique, ele realizou diversas conferências. Ela entra nesse pacote estruturas que vão... Não. Não alimentar a informação da presidência, não? Não, não entra, porque, geralmente, as conferências estavam vinculadas aos ministérios, né? Então, não entra. Mas, com certeza, as conferências podem ser vistas também como canais de informação aos presidentes. Agora, o que as conferências colocam, e essa aí é uma discussão com os estudos sobre conselhos participativos e tal, é até que ponto, realmente, os presidentes, os tomadores de decisão, escutam essa informação que está chegando por essa fonte, né? Você chegou a... Quem ouve menos, não? Quem ouve... Não, isso eu não consegui... Isso envolveria outro trabalho, mas é super interessante, porque essas estruturas também, essa é uma hipótese que eu discuto no meu trabalho, Vivian, essas estruturas também, elas podem servir como uma estratégia, como uma ferramenta para sinalizar preferências para a sociedade, mas só isso, né? Não precisamos ir longe do comitê anti-Covid criado há duas semanas pelo presidente Bolsonaro, é isso, né? É uma estratégia de sinalizar para os atores políticos, o Congresso, o STF, também para a sociedade, sobretudo para o mercado, uma mudança na direção da política de combate à Covid, mas não é uma estrutura que o presidente está realmente disposto a ouvir. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma estrutura em torno de si um pouco diferente da que tinham esses outros presidentes desse período pesquisados aí, porque são presidentes que viveram o presidencialismo de coalizão, né? Uma coalizão multipartidária em torno deles. O presidente Bolsonaro, ele tem grupos de interesses que fazem parte e estão em torno dele, em torno do Planalto, e que também fazem parte do governo. A gente pode citar aí os militares, pode citar os evangélicos, mesmo a própria família dele, enfim, um grupo mais bolsonarista de raiz. Então, enfim, estão esses grupos aí. Como é que você vê, como é que você percebe essa configuração e os desafios informacionais que Bolsonaro tem? Eu me lembro daquela entrevista, daquela reunião que veio a público, que foi que todo mundo assistiu, né? Ou os melhores momentos, ou inteira, e que ele reclamava sobre informação, sobre ter acesso à informação. Essa era uma das queixas dele, né? Como é que você vê essa configuração do governo Bolsonaro em relação à informação? Essa reivindicação do Bolsonaro, na famosa reunião do dia 22 de abril, sobre ter acesso, era, sobretudo, acesso à informação do Ministério da Justiça, acesso à informação sobre investigação. Então, assim, não é esse tipo de informação que eu estou... É a informação que eu me ocupo, é a informação necessária para a tomada de decisão sobre políticas públicas, né? Então, não estou nessa arena. A informação que Bolsonaro reivindicou na reunião do 22 de abril é muito mais relacionada à discussão sobre inteligência, né? Então, acho que é só para pontuar. Independente de ser legítimo ou não, você não está colocando aí a questão da legitimidade ou não da informação. É que você não se ateve a esse tipo de questão, né? É isso? Só para esclarecer. É, assim, eu estou preocupada com como o presidente acessa a informação sobre as políticas públicas para tomar decisão sobre políticas públicas. O único tipo de informação que o Bolsonaro reivindicou naquela reunião é informação para favorecer, né? A sua... Informação sobre investigações realizadas pela Polícia Federal e que estão na cargo do Ministério da Justiça. Então, assim, num claro intento de... Ter uma informação privilegiada. Ter uma informação privilegiada que possa salvar a pele de alguém próximo a ele. Então, assim, não é esse tipo de discussão que eu faço, né? Mas agora sobre desafios informacionais do governo Bolsonaro, Lívia. Eu vou tentar improvisar aqui. O que eu tenho visto é assim, né? Até a metade de 2020, o Bolsonaro, ele não enfrentou a mesma fonte de problemas informacionais que os presidentes anteriores, né? Porque ao abdicar de uma formação... Ao abdicar da formação de um governo de coalizão, o Bolsonaro se livrou de 50% dos fatores que produziram dificuldades informacionais aos presidentes anteriores, que era a heterogeneidade ideológica da coalizão, a delegação da formulação de políticas para ministros que têm preferências distantes, né? Do presidente. Então, quando o Bolsonaro opta por não formar um governo de coalizão, apesar de todos os problemas de paralisia decisória que isso gerou no Congresso, ele se livra de dificuldades informacionais, das mesmas dificuldades informacionais que os presidentes anteriores. Mas isso não significa dizer que ele se livrou de todas as dificuldades informacionais, né? Porque os relatos mostram, assim, que ao longo de 2019, a dinâmica interna do poder executivo, ela foi marcada pelo fogo cruzado entre a ala dos militares e a ala dos bolsonaristas, né? Então, os militares, com uma clara orientação pragmática de recuperar a economia, levar adiante o projeto econômico neoliberal do ministro Paulo Guedes, e os olavistas com uma clara orientação ideológica, né? De combate ao viés ideológico da esquerda e de promover pautas conservadoras. Então, isso mostra que no primeiro ano de governo, o Bolsonaro enfrenta muito mais um cenário de desafios informacionais semelhante àquele de governos parlamentaristas e presidencialistas unipartidários, onde as disputas interpartidárias entre os diferentes grupos do partido do governo produzem viés e assimétricas informacionais ao chefe de governo. Talvez a particularidade, outra particularidade do governo Bolsonaro é que a disputa entre olavistas e militares não é propriamente uma disputa intrapartidária, mas é uma disputa entre apoiadores do governo. É uma disputa entre executivo, a divisão ideológica que normalmente utilizamos para identificar os grupos não existe aí, né? A divisão entre facções de um mesmo partido que a gente utiliza para analisar disputas intrapartidárias em governos parlamentaristas ou unipartidários não existe aqui, né? É uma coisa muito frouxa, né, Vivian? Então, assim, olavistas e militares, né? Até que ponto isso explica que o fogo cruzado lá dentro é matéria para outra dissertação. Mas, então, qual foi a estratégia informacional do presidente nesse contexto de fogo cruzado entre militares e olavistas, né? E aí eu analisei, eu até busquei essa informação, analisei os atos administrativos sobre a estrutura da presidência e aí eu identifiquei que o Bolsonaro, no seu primeiro ano de governo, ele criou 14 estruturas de assessoramento na presidência então, 14 estruturas, conselhos, comitês ou grupos de trabalho principalmente relacionadas à área da administração pública desenvolvimento social e integração nacional aqui quando eu falo da área da administração pública é sobre, por exemplo, um comitê de governo aberto um comitê de governança digital são comitês voltados para a questão do desenho da instituição pública então, da administração pública e aí na composição dessas 14 estruturas que Bolsonaro criou predominam representantes do poder público federal e apenas 5 delas há previsão do convite de pessoas de membros da sociedade civil então, o Bolsonaro criou 14 estruturas mas ele também extinguiu inúmeras extinguiu inúmeras estruturas herdadas dos governos anteriores e alterou a composição daquelas que permaneceram reduzindo o número de representantes da sociedade civil que inclusive essa decisão depois foi declarada inconstitucional pelo STF então, a estratégia de Bolsonaro foi uma estratégia de enfraquecimento da presidência como instância de suporte informacional de enfraquecimento das estruturas de assessoramento que já existiam que foram herdadas de governos anteriores e de redução do número de representantes da sociedade civil o que provavelmente faz com que chegue até ele informações menos conflitantes e informações que corroborem mais a própria posição do governo sobre as diferentes áreas de políticas públicas então, isso aumenta muito o viés informacional e certamente o potencial de decisões autoritárias também essa ausência de membros da sociedade civil nas estruturas revela algo que já não é tão novo para nós que é a dificuldade do presidente de liderar, de comandar e de exercer a governança de qualquer coisa quando chega a pandemia no Brasil uma situação inusitada, catastrófica que exigia liderança e coordenação primeiro, o Bolsonaro, o que ele faz é reproduzir essa estratégia de assessoramento anterior que ele já vinha de pouca escuta à sociedade civil de pouca escuta a fontes múltiplas de informação e aí depois ele radicaliza essa estratégia então, primeiro, como que ele reproduz? ele cria um comitê de crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid no dia 6 16 de março de 2020 uma estrutura colegiada com 26 membros principalmente membros dos ministérios sem nenhum especialista em saúde pública então, ele reproduz novamente a sua estratégia de escutar pessoas reais a eles de bloquear fontes de informação conflitantes e aí, em seguida, passa a renunciar aos conselhos do Ministério da Saúde e do SUS na tomada de decisão sobre a pandemia depois ele radicaliza essa estratégia quando ele militariza o comando do Ministério da Saúde quando politiza a pasta e aí, assim, termina de radicalizar essa estratégia quando ele dota o comitê com poderes de decisão como deliberação sobre prioridades e diretrizes e aspectos estratégicos da pandemia então, com isso, ele esvazia totalmente o poder do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia e também o poder do Ministério da Saúde em atuar como um canal de informação a ele na tomada de decisão sobre a pandemia Você diria que é uma estratégia deliberada no sentido de controlar o conflito e ter, enfim, total influência sobre o que vai ser feito pelo governo federal? Seria isso? Seria nesse sentido que ele agiu assim? Sim, eu acho que a estratégia do Bolsonaro foi nesse sentido de aumentar o controle sobre o Ministério da Saúde sobre as informações que eram produzidas no âmbito do Ministério da Saúde que poderiam ter ajudado na tomada de decisão mas ele optou por se opor às informações que vinham do Ministério da Saúde e fechar os seus ouvidos para elas então, vejo como uma estratégia de desmobilizar, enfraquecer a estrutura do Ministério da Saúde a estrutura de governança do Ministério da Saúde também de produção de informação sobre a COVID Só uma observação Essa é uma estratégia meio comum em vários ministérios Bolsonaro, desde que assume age em vários ministérios nessa linha É uma mesma estratégia de renunciar a conhecimentos anteriores e ser estruturas Então, Aglaia, agora nós temos que nos despedir De fato, muito obrigada pela sua participação Obrigada, Vivi Obrigada, obrigada, Vivi, pela oportunidade de falar sobre a minha pesquisa aqui Estou dando continuidade a ela agora no doutorado Obrigada Eu comecei com a pesquisadora Aglaia Isadora Dumeleiro Ela é doutorada em Ciência Política e pesquisadora do Centro de Estudos Legislativos da UFMG A gente fica por aqui, até